Olá, tudo bem? Estamos começando agora a terceira semana de estudo. Nessa semana você vai estudar sobre juros simples e juros compostos. Eu preparei uma videoaula para eu colocar alguns detalhes, mostrar alguns detalhes da utilização das fórmulas e até mesmo a utilização da calculadora científica. A utilização da calculadora científica se dá na utilização de potenciação, radiciação e utilização de logaritmos. Vamos dar uma olhada na ideia de juros simples e juros compostos. A gente começa agora a ideia de juros simples. O que é o juros simples? Na verdade, o juros simples nada mais é do que um sistema de capitalização, um sistema de cobrança de juros que recai sempre sobre o mesmo valor. Na verdade, o capital inicial. Quando a gente trabalha a ideia de juros simples é de que a cada período de tempo o juro cobrado seja sempre o mesmo, sendo que o montante gerado nada mais é do que uma multiplicação da quantidade de juros que é cobrado em cada período pelo número de períodos que a gente tem. Eu coloco para vocês aqui um exemplo, mas antes disso a gente vai trabalhar a ideia da fórmula dos juros simples. Como é que é a fórmula? Está lá a fórmula para o cálculo dos juros simples. J é igual a C vezes I vezes T, onde J quer dizer juros, C quer dizer capital, I quer dizer taxa de juros e T quer dizer tempo. Por exemplo, se a gente quiser calcular os juros de uma aplicação de mil reais durante cinco meses a uma taxa de 3% ao mês. Como é que a gente faz isso? Bem, juros, não é igual a capital vezes taxa vezes tempo? O capital é de mil reais vezes a taxa que é de 3%. A gente não pode esquecer de que quando formos substituir a taxa, ela já tem de ter sido dividida por 100. Por exemplo, 3% é 3 dividido por 100. Por isso a gente consegue o 0,03. Esse 0,03 que a gente substitui aqui na fórmula. Vezes o tempo, que são cinco meses. Bem, efetuando esse produto, nós vamos conseguir um juros de 150 reais. Se quisermos calcular o montante dessa aplicação, a gente tem a fórmula do cálculo do montante no regime de juros simples. Montante é igual capital mais juros. Na verdade, a fórmula de montante serve tanto para juros simples quanto para juros compostos. Montante é sempre igual capital mais juros. Como a gente viu que o juro pode ser calculado como capital que multiplica taxa vezes tempo, a gente tem que o montante é igual capital mais o juro. Mas quem é o juro? Capital vezes taxa vezes tempo. A gente pode colocar o capital em evidência e aí a gente consegue uma fórmula para o montante. Onde o montante é igual capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Por exemplo, nessa questão que a gente acabou de trabalhar, se a gente quiser calcular o montante dessa aplicação do capital de mil reais durante cinco meses a uma taxa de 3% ao mês, em regime de capitalização simples, a gente tem que montante é igual capital, que é mil, são mil reais, vezes 1 mais a taxa que de 0,03, lembra? São os 3%, que é 3 dividido por 100, 0,03, vezes o tempo que são cinco meses. Bem, 0,03 vezes 5 dá 0,15, somado a 1, 1,15. Então, 1,15 vezes mil deu 1.150 reais, que na verdade o que é? É o capital, que são mil reais, mais os juros, que eram os 150 reais que a gente já havia calculado. Mil mais 150, 1.150. Então, você pode calcular tanto de uma forma quanto da outra. A gente pode utilizar tanto a fórmula do cálculo do montante através de capital, que multiplica 1 mais taxa vezes tempo, ou então montante é igual capital mais juros e aí você calcula os juros separadamente. Bem, eu vou aplicar um outro exemplo para você aqui agora. Qual o valor de um capital que aplicado a taxa de juros simples de 2% ao mês, rendeu depois de um ano 240 reais de juros? A gente utiliza a fórmula de juros simples. Juro é igual capital vezes taxa vezes tempo. Se eu substituir lá o juros de 240 reais e a taxa que 2%, na verdade 2 dividido por 100, 0,02, vezes o tempo, que é um ano, um ano são quantos meses? São 12 meses, por isso que eu coloquei 12 ali. Então, a gente pode dizer que 0,02 vezes 12 é 0,24. Isso vezes o capital, tem que ser igual a 240. posso passar esse 0,24 para o outro lado dividindo, onde eu tenho que capital é igual a 240 dividido por 0,24. Se nós dividirmos isso, o capital vai ser mil reais. Vamos falar agora sobre juros compostos. A ideia de juros compostos é que a capitalização ocorre sempre sobre o último valor atualizado, na verdade capitalizado. Então, não é mais sobre o valor inicial, aquele valor capital, o capital inicial do início da nossa aplicação. E sim sobre o último valor que rendeu juros. A gente costuma dizer que o juro composto é o juro sobre juro. Na verdade, a gente calcula juros tanto sobre o capital quanto sobre o último juro que foi calculado. Vou mostrar para vocês como é que funciona a fórmula de juro composto. A fórmula de juro composto é dada por montante é igual capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Esse chapéuzinho que você está vendo aí, na verdade, é o elevado. Isso aí está gerando uma potência onde o 1 mais i é a base dessa potência e o n que você está vendo ali é o número de períodos que você vai deixar capitalizando o seu dinheiro. Então, a fórmula é essa. O montante é igual capital que multiplica 1 mais taxa elevado ao tempo. Por exemplo, se a gente quiser fazer um cálculo de o montante de uma aplicação de mil reais durante cinco meses a uma taxa de juros composto de 3% ao mês. Só a utilização da fórmula. Você sabe que o montante é igual capital que multiplica 1 mais taxa elevado ao tempo. O montante vai ser igual a quem, então? Onde tem o capital, eu posso colocar mil reais mais, que multiplica 1 mais a taxa, não são 3%? Então, 3 dividido por 100. Lembra sempre disso. Na hora de substituir na fórmula, já coloca o número dividido por 100. Já o resultado final da divisão por 100. No caso, 3% é 3 dividido por 100, que é 0,03. Então, 1 mais 0,03 elevado ao chapéuzinho, elevado à quinta potência. Então, a gente pode mostrar aqui agora para você como é que funciona a calculadora científica. Vamos pegar esse exemplo aí do 1,03 elevado à quinta potência. Eu venho aqui e digito 1,03. Na calculadora científica que a gente utiliza, a nossa vírgula comum, na verdade, é o ponto. Porque a anotação americana, os Estados Unidos, utiliza assim, então, utiliza um padrão. Então, a gente vai usar o ponto como a nossa vírgula. Por isso, 1,03. Isso elevado, olha a tecla de elevar, ó. Esse x elevado, expoentezinho ali, elevado, olha lá o chapéuzinho que a gente utiliza normalmente em nossas contas, elevado à quinta potência. E aí, você já pode colocar a igualdade. Está aqui o resultado. Então, esse 1,15927, na verdade, é 1,159274074. Você pegando as quatro primeiras casas decimais, já está tranquilo, já está suficiente. Deixa eu mostrar em outro tipo de calculadora, que talvez seja o seu caso, outro tipo de calculadora. Trouxe duas calculadoras aqui para poder apresentar a você como é que se faz o cálculo dessa... como é que se faz o cálculo dessa conta utilizando potenciação. Então, aqui a gente vai ter o mesmo procedimento, olha. A gente vai fazer lá o 1,03. Isso elevado à quinta potência, que é o nosso cálculo aqui do exercício. Isso aqui que vai dar quanto? O mesmo 1,1592274074, por aí vai, que a gente tinha anteriormente. Lembra que você utilizando de quatro a cinco casas decimais, já é mais do que suficiente. Vamos fazer um exemplo dois. Calcular o montante em uma aplicação de mil reais durante cinco meses a uma taxa de juros composto de 3% ao ano. Bem, nesse caso aqui, a gente está vendo que o tempo está em meses e a taxa está ao ano. Então, deu uma incompatibilidade. A gente não pode usar assim. Das duas, uma. Ou a gente passa o tempo de meses para ano, e aí a gente vai ter tempo em ano e taxa ao ano. Ou então a gente passa a taxa para o mês, que a gente vai ter tempo ao mês e taxa ao mês também. O que é mais fácil para a gente? O mais fácil, o mais tranquilo, é passar o tempo, mexer com o tempo, que funciona na divisão direta. Olha, nesse caso aqui agora, como são cinco meses, basta a gente passar isso aí para ano. Como é que a gente passa isso aí para ano? Pega esses cinco meses e divide por 12, porque a gente sabe que um ano são 12 meses. Então, o que a gente faz? Pega cinco, divide por 12 e o nosso tempo já está ao ano agora. Vamos ver como é que fica na fórmula aqui. O montante é igual ao capital, que multiplica um mais taxa elevado a tempo. Então, o montante é igual a mil reais, que multiplica um mais a taxa de 3% ao ano. A gente vai manter a taxa ao ano, 3%. Por isso que eu coloquei 0,03, porque 3 dividido por 100 dá 0,03. Isso é levado ao tempo. O tempo está cinco meses. Como eu falei para você, a gente vai pegar esse tempo e vai dividir por 12. Então, 5 dividido por 12. Como é que funciona isso aqui na calculadora? Vamos fazer 1,03. Isso elevado ao tempo, que é 5 dividido por 12. Então, 5 dividido por 12. A gente já pode fazer direto. Já sai direto o cálculo daqui para a gente. Quanto que dá essa potência? Deu 1,01, 2, 3, 9, 2, por aí vai. Eu utilizei ali cinco casas decimais. 1,01, 2, 3, 9. Se eu multiplicar isso aí pelo capital, que são mil reais, mil vezes 1,01, 2, 3, 9, deu R$ 1.012,39. Vamos fazer um exemplo 3 a partir de agora. Calcule o tempo necessário para que um capital de mil reais aplicado a juros compostos, a taxa de 12% ao mês, gere um montante de R$ 2.544,16. Bem, a gente vai utilizar a fórmula de juros compostos. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. E vamos substituir os dados adivinhos aqui do problema. Onde tem montante, eu vou substituir o R$ 2.544,16. Onde tem capital, vou colocar os mil reais. Onde tem a taxa, vou colocar os 12% ao mês. Lembra que 12% é 12 dividido por 100, então 0,12. Bem, se eu fizer a nossa continha, eu posso passar o mil para o outro lado dividindo. E vou ter que 1,12 elevado a N é igual a 2.544,16 dividido por mil. Se eu dividir 2.544,16 por mil, eu consigo 2,54,416. Agora a gente vai começar um procedimento, que é o procedimento de logaritmos. A gente pode utilizar a calculadora na nossa prova. E eu vou ensinar vocês aqui agora como é que calcula o logaritmo nesse tipo de aplicação. Como a gente tem 1,12 elevado a N, que é igual a 2,54,416, eu vou aplicar logaritmo dos dois lados da igualdade. Então vai ficar logaritmo de 1,12 elevado a N é igual ao logaritmo de 2,54,416. Bem, uma propriedade de logaritmo é de que quando houver um expoente no logaritmando, e o logaritmando nesse caso aqui é 1,12, esse expoente pode sair do logaritmo e passar a multiplicá-lo. Por isso ficou N vezes logaritmo de 1,12. Isso é igual ao logaritmo de 2,54,416. Eu vou ensinar vocês agora a utilização da calculadora no logaritmo. Vamos dar uma olhada. Vamos calcular agora o logaritmo de 1,12. A gente vem aqui, tecla, tecla, log. Já vai aparecer direto para a gente o log ali agora. E a gente simplesmente vem aqui e coloca 1,12, que é o que eu estou querendo. Vamos apertar o resultado para dar a igualdade. Isso deu 0,0492. 0,04921. Eu utilizei só 5 casos decimais dessa conta. Se você quiser utilizar a outra calculadora, ou se a calculadora for do outro tipo, vamos ver como é que funciona aqui. Então, a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento. A gente vai aplicar a tecla log e aí vai escrever o valor que eu estou querendo do logaritmo, que é 1,12. Fez isso? Aperta a igualdade. Está lá o mesmo valor. 0,04921. Tem mais casos decimais aqui, só que eu utilizei somente 5. De forma análoga, a gente faz o cálculo do logaritmo de 2,54416. Vamos verificar lá, então? Logaritmo. Aperta a tecla log. E faz 2,54416. Já aperta a igualdade. E tem lá o 0,4055444. 5 casos decimais já é o suficiente. Bem, feito isso, a gente pode pegar esse 0,04921 que está multiplicando de um lado e passá-lo para o outro dividindo. Então, a divisão de 0,4055444 por 0,04921 dá 8,24. O detalhe é que esse tempo está em meses. Claro, a nossa taxa foi ao mês. Então, se a taxa utilizada foi ao mês, o tempo que a gente vai conseguir também será em meses. Espero que você tenha aproveitado essa videoaula. Continue estudando pelos exercícios da plataforma Moodle. Eu postei alguns exercícios para vocês, todos eles resolvidos. Utilize o nosso material. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o tutor. Ele é a sua conexão direta com o nosso conteúdo. Então, você pode bater papo com o tutor utilizando o fórum. Lá você posta as suas dúvidas. Isso é bem legal porque você pode colocar uma dúvida que, posteriormente, pode até ajudar um colega. E até mesmo você pode fazer um canal de comunicação com os colegas de curso. Fazendo com que você interaja aí, utilizando esse canal para um bate-papo bacana. Um grande abraço. Música 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 Música